Hoje sei que não dá pra viver assim Sem teu sonho, teu sorriso Te tocar me faz feliz Não, não fique triste, eu volto aqui Pra cuidar do seu calor Dessa paixão É só me chamar que eu vou Baby, vem logo, vem Ao seu lado eu vivo melhor Na cama te faço feliz Minha Eva Eu sonho, teu sorriso Vou te dar prazer e suor Assim que eu te faço feliz Minha Eva Hoje quando voltar eu faço amor Lá na cama ou no chão Vou te dar meu coração Não, não fique triste, estarei aqui Pra cuidar do seu prazer Dessa paixão Pra saudade eu já disse Baby, vem logo, vem Ao seu lado eu vivo melhor Na cama ou no chão Na cama eu te faço feliz Na cama eu te faço feliz Minha Eva Já não vivo sem teu sonho Sem saber te amar Meu amor, te quero logo Se você não tem azul Se você não tem azul Não sei ficar sem você Sem você não tem azul Meu bem, vem logo, vem Meu bem, vem logo, vem Ele vem logo, vem Do seu lado eu vivo melhor Na cama eu te faço feliz Meu sonho, teu sorriso Vou te dar prazer e suor Assim que eu te faço feliz Minha Eva Minha Eva